Hoje a Igreja Católica celebra o dia do Santo Anjo da Guarda, o Anjo da Guarda que está sempre ao nosso lado, nos ajuda, nos defende, nos protege e muitas vezes nos esquecemos dele. Que o nosso Anjo da Guarda nos ajude a buscarmos as coisas do alto o quanto antes. Amém.